Música Meu nome é Daniel Lannes, nasci em Nitarói, trabalho no Rio já há mais de 10 anos. Eu gosto de pintores que, de certa forma, dão uma delirada, ligado à tradição da pintura, porém com um olhar mais curioso, criando colagens, utilizando a história da arte como uma espécie de quebra-cabeça. Um dos temas centrais, eu acho que é essa procura por um certo chão dentro da pintura figurativa, sendo brasileiro, e lidando com uma certa coisa mundana, uma malemolência que a gente vê, principalmente no Rio de Janeiro, aliado a uma sensualidade, uma sexualidade latente, como o corpo humano no Brasil é lido, principalmente como ele é lido fora do Brasil, os clichês nacionais de comportamento, relações de poder, relações de classe, hierarquia de classes, crônica visual, são temas que me interessam. De certa forma, elas estão, às vezes, aparentes na minha pintura, não de uma forma panfletária, ou de uma forma como se eu pretendesse fazer justiça com os pincéis, mas de levantar algumas questões, assim, que nem eu sei responder, talvez, mas que eu jogo ali na tela e jogo para o mundo. É como se eu colocasse as dúvidas na tela. É uma questão de criar algo que seja maravilhoso, seja até atraente pelo desconforto. Uma obra que eu vou colocar até na exposição do Brêmio Marco Antônio Vilaça é uma obra chamada Cúpula, que ela é uma espécie de encontro de dois universos, aparentemente diferentes, assim. Eu peguei uma cena que eu achei no sebo de uma reunião de políticos dos anos 70 no Brasil, e é uma cena, assim, que tem toda uma atmosfera burocrática e, inclusive, é carregada, assim. Você sente uma tensão política nessa reunião. E, em cima dessa cena, eu inseri uma espécie de projeção erótica de uma cena num ambiente tão austero e capricaniano. Eu não acho que a arte tenha um papel só. Ela tem vários papéis. Ela tem um papel para o artista, no sentido catártico da criação. Ela tem um papel num circuito comercial. Ela tem um papel na história. Eu acho que o grande barato da arte que eu trabalhando, principalmente, é você poder ainda surfar num mundo de fantasia, num mundo seu, num mundo sem regras. Uma boa pintura é uma pintura que você olha e pergunta Caramba, o que está acontecendo ali? Ela não pode dar muitas respostas, assim, ao espectador. Ela tem que deixar um espaço para o espectador colocar o final desse filme. Se a coisa vem muito digerida e pronta, eu acho que ela fica monótona. E aí